A TV Esporte Osasco e a TV Cidade, canal 8 da NET de Osasco e os clubes já estão preparados. Nesta quarta-feira, começa o Campeonato Paulista Série A2. E o primeiro desafio do Grêmio Osasco é contra a Ferroviária. Ao vivo, nesta quarta-feira, às 16 horas, no www.tvesportiosasco.com.br e na TV Cidade.